Conhecimento 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 Unawinele ya, ololompa kauhia Viwayo Iberia, wa shabale wiwanade ya Anawa, anana, anawa, anawa, anawa Ae, maanote, unawana, anawa Eko maia, eko maia, we Ae, oma batu, eko maia, we Ae, eko maia, eko maia, we Ae, eko mazote, unawana, we Ae, mama, endi nani, hoti batewa Nawale, we, neko mawe Ae, tapa, amanuwe, li, hoti batewa Nawale, we, neko mawe Pipi hawa, anini, neko maia Wanu, antoni, wani, neko maia Nunu, anawa, anini, neko maia Nunu, zina, we, anini, neko maia Nunu, mbuki, anini, neko maia Amo, fathima, anini, neko maia Eko maia, eko maia, we Ae, oma batu, eko maia, we Ae, eko maia, eko maia, we Ae, eko mazote, unawana, we Ae, mama, endi nani, hoti batewa Nawale, we, neko mawe Ae, paba, amanuwe, li, hoti batewa Nawale, we, neko mawe Está tudo doce Sabem porquê? Bu equalizer está em Mahatti A equalizar os pentes A família batida E levar nina e coma E levar nina e coma E coma E coma E coma E coma A eficácia AoU zaman We vote abraços Jovem E com aia, e com aia we Oma aji, e com aia we E com aia, e com aia we E com a sadefina we E com aia, e com aia we E com aia, e com aia we E com aia, e com aia we 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 E com aia we